Eu salto a igreja de Cristo com a voz do Senhor. Estou muito feliz nessa noite maravilhosa que Deus me proporcionou para estarmos aqui. Aleluia! Aleluia! Eu não estou emocionado não, estou sentindo Deus até na pestana. Cheia, canabia, súbria! Aleluia! Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu me lembro que nos anos 80 nós tivemos convite para vir aqui com o pai do pregador com o pai do Heron Aramanava Shai Pastor Marcelai Foi uma alegria tremenda, nós nunca tínhamos saído de São Paulo. Cheguei aqui, parei aqui em frente, nós paramos aí, não tinha rodoviária nós viemos e chegamos aqui na pracinha ali na praça, não era tão bonita como era agora anos 80, viu irmão? Eu procurei para pensar, onde é que é a igreja de Cristo? Aí vim, a pé, cheguei aqui e tal e ficamos aqui uns quatro dias naquela época. Aleluia! E agora é um privilégio muito grande de cantar e tu pregar, garoto. Naquela época tu é garoto, mas hoje Aleluia! 10 anos É um homem de Deus E Deus te usará nesta noite para a honra e a glória do nome dele Pignacan Vamos cantar para a glória de Deus Elias está acabando O que fazes? Ai, Elias Estão vindo na caverna a chorar É ilusivo para o Senhor Estou aqui que Jezabel quer me matar Senhor meu Deus, só eu me dei Agora eles querem te dar minha vida Não fale assim, meus Evelinhas Eu sou seu Deus, estou contigo todos os dias Aleluia! Aleluia! Partiu dali Profeta Elias Encontrou com Eliseu no mesmo dia Jogou a capa que eu trazia E Eliseu até chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Que Deus revelou quem arrebataria Claro que Deus, que maravilhas Deus, Deus meu Deus Eu quero a capa 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 Amém! Eu quero a capa Eu quero a capa